No zoológico de Ribeirão tem elefante. Olha ele lá. E aí meus queridos, eu me chamo Caio Calheira e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Que desgraça misericórdia! No vídeo de hoje, vamos no jardim japonês. Na verdade é um zoológico que tem o jardim japonês aqui na frente. Inclusive eu tô chegando. Mas vocês vão voltar aí um pouco no tempo e vai ver do começo. Então fica aí, já se inscreve, deixa o like e compartilha pra mim. Valeu! Chegamos aqui nesse zoológico. É meio que um bosque aqui, né? Porra, pensei que ia ter água, velho. Assim, é municipal, né? Aqui. Então é liberado, mas tá bem cuidado, velho. Deixa eu ver aqui o que é isso aqui em cima. Tem um laguinho aqui. Será que tem um bicho aqui? Beleza. Tá sabendo legal. Parece o zoológico de Aracaju. Cagado. E barbicha. E jacaré do Papama... Eita, porra, será que tem... Um jacaré! Rapaz, olha o jacaré ali, velho. Que onda da zorra, meu irmão. Olha o outro ali. Que massa, velho. Vou tirar uma foto. Eita, porra, o cagado fica aqui também. Se tiver, já comeu. Eita, porra. Tem que ir respeitável. É, aqui tem um... Eita, tem um pavão ali em cima. Eita, porra, capivara grandona, velho. Em Aracaju também tem as capivaras, mas só que... Só tem as pequenininhas. Empolgando. Mais bicho aqui. É claro. Tem anta ali, velho. Que massa. Tem avestruz aqui. Ganso de roça. Todo mundo já conhece. Tem anta ali, velho. Tá deitada. Que é uma só. Olha o avestruz. Olha o ovo de avestruz, mãe. Jesus Nazaré. Avestruz. Olha a anta. Matheus, tu tá aqui deitada? Que massa, velho. A anta. Tá dormindo. Avestruz, olha o avestruz. Tá se coçando, viu? O pescoço pelado. Hábitos alimentares, insetos, brotos, folhas, frutos. Vem da Austrália. Que onda. Gente, é o véio. Juntou um sujo. Véi. Ou só isso. Essa jala pequenininha. Ui, eu dei uma carreira voltando. Porque eu sei que ele tava solto. Pô, isso é lógico que é muito massa, velho. Eu sou negro. Que massa, velho. Eu não sabia que estão de bicho aqui, não. Pobre é uma coisa triste. Véi, se preparem nisso agora. Aqui no zoológico de Ribeirão tem elefante. Véi, olha ele lá. Meu Deus, véi. Nunca vi. Caralho, borracha, mano. Gigantaço, véi. Gigante demais o elefante, véi. Agora só fica virado pra parede, né? Vixe, que estranho. Agora a gente vai entrar aqui nesse aquário. Aqui tem o biguá, que é esse aqui. Tem o pirarucu e o ratão do banhado. Tem que respeitar, viu, ratão do banhado? Que eu não tô te vendo aqui. Vixe, tá uma gritaria aqui, véi. Fazer uma mulher que eu deixo de peixe aqui, véi. Eu tenho que ser grande pra gritaria. Por isso, pigmeu. Cadê tu, pigmeu? Tô até escondido. Bem massa esse aquário aqui, véi. O zoológico muito top. Porque assim, é um interior, tá ligado? Então tem muita coisa, véi. Tipo, elefante aqui, leão. Interior. Fui massa, véi. Até mandou a bandeira grandão, véi. Bonitão. Que viagem é essa, véi? A gente veio aqui no zoológico, primeiramente, pra ver esse bendito jardim da Plonete. Só que chegou aqui, tem um monte de bichinho. A gente tem que ir aqui, ó. Será que é aqui? Eu vou ver o que é isso aqui. Eita. Olha aí, Cusco. O que é que Cusco tá fazendo aqui em Ribeirão Preto, pelo amor de Deus. Cusco. O que é que será que tem aqui, hein? Essa gritaria toda. Eita, coruja. Essa é a passagem. Ixi, vou descer. De ave. Gavião. Gavião. Top. Agora a gente tá indo lá no jardim japonês. Espero que seja bonito. Já são uma hora. Lá começa duas horas. Ainda nem almocei ainda. Tô lascado. O jardim japonês já tá aqui, ó. Essa é a entrada dele, hein? Laguinho, peixe. 90 anos. Casato, maru. Eu não entendi o que ele falou. É bem bonitinho. E outra coisa, isso aqui é gratuito ao público. Então, tipo, tá bem cuidado aqui. É 0800. É mantido pela prefeitura. Hache. Ponte que simboliza ligação de amizade entre fronteiras. Top. Chineses, japoneses, são todos, assim, né? Cancerianos, eu acho. Daí, aqui em Ribeirão. Tá um calor. Então, vocês não tem noção. Subir aqui nessa ponte. E vou... Tirar uma foto. Aqui eu vou tirar um print. Acho que já acabou, viu? Acho que é só isso aqui mesmo. Por quê? Eita, um bicho ali, ó. Olha lá. Será que tem cobra aqui? O sangue de Jesus tem poder! A gente tá chegando esse mirante agora. Ok? Dizem que dá pra ver a cidade toda daqui, é? Tô, tio. Eu não tô vendo a cidade nenhuma, só tô vendo a planta. Eu acho que esqueceram de podar as árvores aqui, viu? É verdade. Não dá pra ver nada aqui, porque tá sem podar. Aqui é a saída do parque. Já estamos saindo. O passeio já tá acabando. Se inscreve no canal, deixa o like. E até o próximo vídeo. Valeu! E até o próximo vídeo. 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 E até o próximo vídeo.